O Espiritismo O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, Eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra.